Música E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios da vitamina B1 para a saúde. A vitamina B1, também chamada de tiamina, foi a primeira vitamina do complexo B a ser descoberta. Em virtude dos benefícios da vitamina B1 para o metabolismo, é importante para a saúde obter diariamente os níveis adequados dessa vitamina, que por ser hidrossolúvel, não pode ser armazenada pelo corpo. Além disso, bons níveis de vitamina B1 zelam pela saúde e pela eficiência do sistema nervoso, contribuindo ainda indiretamente para a perca de peso e para o ganho de massa muscular. Agora veja os 10 benefícios da vitamina B1 para a saúde. Aumenta os níveis de energia Um dos principais benefícios da vitamina B1, tiamina, é o seu envolvimento na ativação do sistema de enzimas que auxiliam na oxidação do açúcar, a principal fonte de energia para o corpo humano. Promove a saúde do coração Entre os benefícios da vitamina B1 está o estímulo e produção do neurotransmissor aceticolina, que é responsável pela transmissão de mensagens dos neurônios aos músculos, incluso o coração. Saúde ocular Os benefícios da vitamina B1 para a visão se deixam notar através da relação negativa entre os níveis dessa vitamina e a catarata. De fato, a menor ocorrência dessa doença entre as pessoas que possuem quantidades adequadas de vitamina B1, o que aponta para a capacidade dessa vitamina de, ao menos, retardar o desenvolvimento da doença. Possui ação antioxidante Em virtude de sua ação antioxidante, a vitamina B1 é capaz de proteger o corpo dos radicais livres, substâncias nocivas produzidas por diversas reações químicas no interior do organismo. Melhor digestão Para que serve a vitamina B1-tiamina na digestão? Através do estímulo à secreção de ácido clorídrico, a digestão se torna claramente mais eficiente. A quantidade adequada de ácido clorídrico promove uma melhor absorção dos nutrientes, bem como menos problemas de indigestão. Facilita o ganho de massa muscular Ótimas notícias para quem quer ganhar massa muscular. A vitamina B1 também garante que os músculos recebam o oxigênio necessário para se desenvolver, além de melhorar a comunicação do sistema nervoso, o que garante que os movimentos de contração muscular sejam mais bem executados durante o treino. Previne o envelhecimento precoce A vitamina B1 funciona como um poderoso antioxidante que ajuda a proteger seu corpo contra os sinais de envelhecimento como rugas, manchas da idade e outras condições relacionadas à idade que afetam regulamente os sistemas de órgãos. Ajuda a tratar o alcoolismo A vitamina B1 pode afastar as deficiências causadas pela cirrose, infecções, hipertireoidismo e outros efeitos do alcoolismo. Melhora o apetite A vitamina B1 também pode melhorar significativamente o apetite, a agilidade mental. Fortalece a memória A vitamina B1 pode melhorar sua memória e poderes de concentração. É também utilizada no tratamento de vários distúrbios do sistema nervoso, tais como a esclerose múltipla e paralisia de Bell. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus